Bem, pessoal, nós estamos aqui segurando a MC Divertida, a Valentina Pontes. Mostra para os amiguinhos a Valentina Pontes, filha, sua nova boneca. E temos lá atrás a Gi, a turma da Galinha Pintadinha, a Barbie, a Peppa Pig. Então, essa turma toda aí que nós brincamos hoje. Agora eu vou contar, a mamãe tem que esconder todas as bonecas. É, a mamãe, agora a Aninha vai contar até o tempo que der para eu esconder todas essas bonecas. A Gi, a Ventureira Vermelha, a Mina e Mose, a turma da Galinha Pintadinha, a Valentina, né, filha? A MC Divertida, a Maria Clara. Olha, a Marinha Clara, irmã do JP, a Jess, a Mônica, a outra Gi pequenininha. Vamos pôr outra Gi pequenininha aqui junto, ó, com essa Gi. Olha aqui a turma da Gi, ó. Mamãe, eu vou esconder todas as mulheres, né? Vou esconder todas. Olha aqui, pessoal, eu não falei da Emília, do sítio do Picapau Amarelo. E a Mônica também, tá aqui, ó. Olha essa turma de meninas aqui, ó, o clubinho das Luluzinhas, o clubinho... Você não falou da Mônica. Da Mônica, eu acabei de falar, meu amor. Olha, a Mônica, a turma da Mônica. Você não falou da Peppa Pig. Aqui a Peppa Pig. E a Sereia. Não, a Super Sereia é essa, né, filha? Essa é a Sereia Barbie, né? Então, vamos lá contar, Aninha? Vai ali no sofá. Olha aqui, ó. A Aninha vai contar. Começa contando. Na hora que a mamãe falar, pode vir, aí você vai, tá bom? Amiguinhos. Isso. Aqui, nesse cantinho. E a Maria Clara, ainda não, filha. Oi, fica escondidinho, contando. Mas, é claro, eu vou pôr aqui atrás da cortina. Olha aqui. Mas eu acho que ela vai achar fácil, porque ela sempre vem atrás da cortina. Hum, conta, mas continua. Agora faltam só três pra mamãe esconder. Ui, falta a Jessie. Jessie. Jessie, Jessie. E falta a bailarina. Vai lá contar, até 10. Pode ir agora procurar. Ó, todas as bonecas que você encontrar, Você coloca ela aqui, tá bom? Ó, Aninha em busca das bonecas youtubers escondidas. Ah, não acredito. Você já achou? Meu Deus. Deixa eu ver. Mostra aqui pros amiguinhos. Quem que você achou? A Maria Clara. A Maria Clara. Oi, pessoal. Ela me achou. E a bailarina, a Baby Alive. Vamos lá? Vamos esconder. Vamos lá nos nossos lugares. Amiguinhos, foi tão fácil ela me achar. Da próxima vez, mamãe, me esconda num lugar muito mais secreto. Combinado? Combinado, Maria. Mas é que a Aninha é muito esperta, né filha? Ela encontra, ela é muito esperta. Ela vai encontrar todo mundo. Será que a mamãe colocou algum no banheiro? Ixi, eu acho que não, hein? Eu acho que eu não coloquei ninguém no banheiro. Não coloquei ninguém. Dendo o vaso? Não, não coloquei ninguém aí, filha. Não. Eu falei que ia colocar, né? Mas a mamãe não colocou. Aí também não. Essa é a cozinha da Aninha, ó. Com micro-ondas. Aí também não coloquei. Tá fria, fria. Tá esquentando. Tá começando a esquentar. Vejam só, amiguinhos. A blusa da Aninha é da Minnie, ó. A frente é a Minnie e aqui as costas da Minnie, ó. Quem que você é? Meu Deus, ela é muito esperta, pessoal. Quem que você achou, filha? Olha, essa é a MC Divertida. Eu sou a MC Divertida. Eu amo nadar. E a Aninha me encontrou. Não acredito. Aninha, você é muito esperta. Você já me encontrou. Maria, o MC Divertida. Ela já te encontrou. Pois é, ela me encontrou segunda pela segunda. Ela me encontrou em segundo lugar. E você, Baby Alive? Eu fui a primeira a ser encontrada. Não foi muito legal o nosso esconderijo. Não, 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 não. É a Aninha que é muito esperta. Né, filha? Agora vamos lá. A Aninha tá esquentando. Nossa, tá esquentando. Tá muito quente. Muito quente, muito quente. Achei a Mônica. Pessoal, olha como a Aninha é esperta. A Mônica tava atrás da caixa. E ela encontrou a Mônica. Ah, achou toda a turma. Toda a Gi. A Gi, olha que famosa. A Gi é o youtuber, irmã do Lucas Neto. Ela tem três bonecas. Mostra aqui, filha. Tem a Gi pequenininha, tem a super sereia e tem essa Gi. Vamos lá colocar no... A Mônica tá aqui no meu braço. Quer segurar ela? Pega ela aqui. Ah, eu sou a Gi. Oi, pessoal. Olha lá, Aninha. Filha, todas combinam com sua roupa, né, meu amor? Vermelha. Até a Gi, ó. Oi, pessoal. Eu amo a cor vermelha. E vocês? Deixa um like aí no canal, aí no cantado, hein? Oi, meninas. Oi, MC Divertida. Oi, Maria Clara. Oi, Baby Life. A Aninha nos encontrou. Essa menina é muito esperta. Oi, Sérgio. A Aninha é muito esperta e ela vai encontrar as outras meninas e youtubers que estão escondidas. Vamos lá, filha? Ah, onde mais? Será que... Será que aqui tem alguma boneca? Meu Deus. Meu Deus. Olha como ela é esperta. Eu achei que ela nunca ia... Tem mais? Eu achei que você nunca ia encontrar aí, filha. Essa é a turma da Galinha Pintadinha. Tem mais? Tem mais. Ó, vamos levar esse aqui lá na sala. Ó, mostra para os amiguinhos quem são a turma da Galinha Pintadinha. Fala aqui para os amiguinhos. Quem é a turma da Galinha Pintadinha? É. O Galo Carijó, o Pintinho Amarelinho e a Galinha Pintadinha. Oi, pessoal. Chegamos. Ai, a Aninha me encontrou. Pois é, pois é, Galinha Pintadinha. MC Divertida, não adianta reclamar. A Aninha é muito esperta. Ela usa a imaginação e a criatividade dela e ela encontra todos os bonecos escondidos. Olha, será que ela vai encontrar mais? Mostra aqui a ração do nosso gato. Aqui. Quem que é essa? Mostra aqui. É a Masha. É a Masha. Achou a Emília também, mas foi super fácil, né? Ah, meu Deus. Ela achou três bonecos numa tacada só. Será que tem mais? Vamos lá contar. Oi, pessoal. Eu sou a Valentina Pontes. Vejam, tem um coraçãozinho no rosto. Olha, Aninha. Nós podemos fazer um coraçãozinho no seu rosto igual a da Valentina, né? Da Valentina Pontes. Oi, pessoal. Vocês foram encontrados? Pois é. Pois é, Valentina. Falta a Mina e a Peppa, filha. Vou colocar a Valentina aqui. Vou colocar a Masha aqui. A Emília, Aninha, colocou aqui. Emília, do sítio do Pica-Pau, Lorela. O sítio do Pica-Pau. Cadê, filha? Será que tem mais? Bem, aqui você já encontrou. Não tem mais ninguém. Ali já encontrou. Filha, tem a Jessie também. Onde será que a Jessie está? Cadê será a Jessie? Será que ela está em cima da cama? Será que ela está em cima da mesa? Onde será que ela está? Será que ela está lá em cima da mesa? Cadê, filha? Cadê a Jessie? Olha, essa é a caixa da boneca Marge. Falo para vocês. A Aninha é muito esperta. Eu vou pegar para ela, porque ela não vai... Olha aqui, filha. Parabéns. Ah, eu não creio. Isso, Jessie. Vai derrotar o doutor Mau Mau. A Aninha está com tosse, né, filha? Olha aqui, pessoal. O celular da Aninha e da Minnie. Falta a Peppa e a Minnie. Vamos levar a Jessie lá na sala? Vamos fazer o quê, né? Me encontrou, mas o importante é que eu não fui a primeira. Quem será que foi a primeira? Sabe quem foi a primeira, Jessie? Não. Foi aqui, ó. Baby Alive foi a primeira. A Maria Clara, irmã do JP, foi a segunda. A MC Divertida foi a terceira, né, filha? É, eu fui a terceira a ser encontrada. Foi muito fácil. Aí não vale. Bem, Jessie, fica aqui do lado da Valentina Pontes, ó. Para você ficar esperando. Filha, faltam duas. Faltam a Peppa Pig e a Minnie Mouse. Onde será que ela está? Será que ela está no quarto da mamãe? Será que ela está no teu quarto? Onde será? Não guarda a roupa. Não guarda a roupa, não. Não está. Aí só está os teus brinquedos. E, pessoal, não conta para mim. Olha o seu. Ah, você achou a sereia. Eu tinha me esquecido da Barbie sereia, filha. E você encontrou. Meu Deus. Não acredito. Você achou a Minnie Mouse? Ela achou a Minnie Mouse? Meu Deus. Bem, pessoal, nós estamos aqui segurando a MC Divertida, a Valentina Pontes. Mostra para os amiguinhos a Valentina Pontes, filha, sua nova boneca. E temos lá atrás a Gi, a Turma da Galinha Pintadinha, a Barbie. A Peppa Pig. Então, essa turma toda aí que nós brincamos hoje na procura dos bonecos perdidos. Aliás, escondidos. Espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, compartilhe muito. Se inscreva aqui no canal Reino Encantado. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu!